Abrir o MEI, e agora? O que eu tenho que pagar? Qual a minha obrigação mensal? A minha obrigação anual? Eu tenho que tirar nota? Eu preciso contador? Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso e muito mais pra você aí que abriu o MEI e quer saber de fato tudo que você tem, quais são as suas obrigações, tá? Eu fiz um vídeo que bombou aqui no YouTube, que é como abrir o MEI em 2024. Esse vídeo deu muitos, muitos likes, muitos inscritos, muito comentário. E se você veio desse vídeo, meu muito obrigado. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lázaro Marcos, sou contador, administrador e sócio aqui da Transparência. A gente vem sempre aqui no YouTube criar conteúdos relevantes aí pra você que é MEI. Então não deixa de ser inscrito, não deixa de comentar. Isso ajuda muita gente e ajuda o YouTube passar essas informações pra mais pessoas. Vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou ser bem breve com você. A gente vai trocar uma ideia aqui. Eu vou explicar pra você todo o meu conhecimento. Eu vou passar pra você aqui agora sobre o MEI pra você ficar fiadinho e pra você não fazer nada de errado você que abriu o seu MEI, tá? Afinal, eu abri o MEI. O que eu tenho que pagar? Você vai ter que pagar um documento chamado das MEI. É isso mesmo. Ó, se você abriu aí a empresa sua num determinado mês, por exemplo, a gente tá aqui em novembro de 2024. Se eu abrir a empresa em novembro, eu tenho um imposto pra pagar em dezembro. Se eu abrir em dezembro, eu vou ter imposto pra pagar em janeiro. E vence sempre dia 20, tá? Dia 20, dia 19, dia 21, se cair no final de semana, tá bom? Então se você abriu num determinado mês, você vai pagar no dia 20 do próximo mês, tá? E uma vez que você não pagar esse documento, o que que pode acontecer? Olha, vai ter multijuros, tá? Desse documento que... E o valor da taxa, pessoal, é muito baixo, é ser hoje, na data de hoje, né? Se for uma prestação de serviço, é R$75, R$76. E você que não pagou esse imposto, você perde esses benefícios, tá? Vamos lá. Então, além disso, Lázaro, quais são as minhas obrigações mensais? Ó, a sua obrigação mensal é fazer o relatório do MEI. Se você jogar na internet aí, relatório do MEI, ele sai ali um documento ali, né? Sai esse modelo, posso até colocar nesse vídeo aqui, o modelo do relatório, pra gente, pra você pegar depois o relatório do MEI. Pagar o DAS mensalmente, isso são só essas obrigações, essas duas obrigações que você MEI tem que fazer. Fez isso, pode ficar tranquilo. Pagou o imposto, fez o relatório, fica tranquilo. Tá, e qual a minha obrigação, Lázaro, anual? A sua obrigação anual é uma declaração do MEI chamada DAS e MEI. Quando que vence essa declaração? Pessoal, essa declaração, ela vence no final de maio, tá? Cada ano ela vence numa data, num período diferente, mas a maioria das vezes, até hoje, venceu no último dia de maio. E você pode fazer essa declaração do dia primeiro até o último dia aí, né, dia útil de maio. Então, você não fazendo ela também, tem multa de R$50. Lembrando que se você pagar dentro do prazo de 30 dias essa multa, cai pra 50%, cai pra 25%. Então, resumindo, ó, o mensal, você tem que fazer o relatório e o DAS MEI, e o anual tem que fazer a declaração. Além desses vídeos que eu crio aqui, eu tô criando também uma comunidade Acelera MEI. É isso mesmo, é um grupo, é uma comunidade onde só vai entrar quem é MEI, pra gente trocar a ideia ali, sabe, tirar dúvida. Então, todo mundo que tiver dúvida, a gente, a pessoa, tá, como eu emitir nota, como faz isso? Então, eu vou ajudar no meu tempo, quando eu puder. E as pessoas que estão ali dentro também, que às vezes o MEI que já sabe fazer aquilo ali, vai te ajudando. Então, a gente cria uma comunidade de informações, pra passar informações, pra passar conteúdo, e isso é fantástico, pessoal. Outra forma de ajudar vocês é criar essa comunidade, se você tiver interesse de entrar nessa comunidade, vou deixar o link aqui dentro da comunidade, aqui na descrição, já entra, que você já vai direto lá. Tem algumas regras lá, é só seguir as regras e tirar suas dúvidas lá na nossa comunidade. E dando continuidade aqui no vídeo, Lázaro, eu preciso de contador? Muitas pessoas perguntam isso. Então, pessoal, ó, o MEI, ele não precisa de contador. Pra tirar a guia, você tira pela internet, pra fazer o relatório, você faz, né, você tira lá o modelo do relatório e você mesmo faz. E a declaração também, você mesmo faz pela internet. Só que, o que eu percebo aqui, o tempo nosso, ele custa muito dinheiro. Então, às vezes é melhor você pagar um profissional da área, pra você não correr o risco de esquecer de pagar o imposto. De você, talvez, ultrapassar o limite do MEI, porque o MEI, pra quem não sabe, né, quem não sabe, quem abriu o MEI não sabe que o MEI existe um limite, tá, existe até a questão do proporcional, é preocupante. Então, é interessante você pagar um contador ou ter alguém pra auxiliar, auxiliar você. E por isso a gente fez essa comunidade aí, pra gente ir auxiliando um outro. Mas é interessante, sim, às vezes você ter um contador pra ele te fazer e um acompanhamento te ajudar nisso. E aqui no nosso escritório a gente também tem um serviço voltado pra MEI. Se você interessar e fizer sentido pra você, né, só se fizer sentido, lógico, vou deixar aqui embaixo também a nota da descrição aqui, o nosso WhatsApp comercial. Fala com a Tatiel, que é o meu braço direito, ela vai ajudar vocês. E por último aqui, Lázaro, eu preciso de emitir nota? Olha, o MEI, ele não é obrigado a emitir nota, tá? Mas quando você vai emitir, quando você presta um serviço ou vende pra pessoa jurídica, o ideal é você emitir a nota sua de prestação de serviço ou a nota de comércio. Quando você vende ou presta serviço pra uma empresa, tá? Quem tem CNPJ. Então, basicamente é isso. Então, vamos resumir aqui, passar um checklist aqui agora. Lázaro, quais são, o que eu tenho que pagar? Ó, você vai ter que pagar o DAS MEI mensalmente. A sua obrigação mensal é o relatório e pagar o DAS MEI. A sua obrigação anual é fazer a declaração anual. Lázaro, eu preciso de contador? Depende. Se você quer um controle, se você quer uma pessoa ali pra cuidar, te ajudar nisso aí, você cuidar de outras coisas, fazer com que a sua empresa cresça e deixar na mão de uma pessoa profissional, de um profissional especialista nessa coisa, faz sentido. E emitir nota, eu preciso? Depende. Se você for prestar serviço aí pra empresa PJ, o ideal é você tirar essa nota ou vender pra PJ, também tirar essa nota, tá? Mas o MEI, de fato, não é obrigado a emitir nota. E lembrando, pessoal, que o MEI também tem a questão do limite de 81 mil anual e o proporcional. Sempre tomar cuidado disso. É por isso que é importante, às vezes, você, no início ali, ter um profissional te ajudando. E quando a gente abre o MEI aqui no escritório, a gente passa todas essas informações. Mas lá no grupo também, na comunidade, a gente vai fazer questão de ajudar. Eu faço questão de ajudar vocês também. Porque o meu propósito, inclusive aqui no canal do YouTube, é trazer informação pra vocês aí que são empresários e que não tem esse suporte do governo, que é algo que eu quero trazer pra vocês aqui. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. E que isso é muito importante pra gente, importante pra você, importante pro YouTube também, passar pra mais pessoas que não têm essas informações. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Até mais.